Olá pessoal, salve salve internautas da Top News, é matemática Brasil, nossa última aula de geometria plana e a gente vai ver a razão entre áreas semelhantes. Para finalizar aí minha gente, essa parte de geometria plana com chave de ouro e ainda a gente vai fazer alguns exercícios, pois é, acerca deste assunto maravilhoso, matemática sua linda, eu adoro e você? Tudo que nos cerca é matemática, pois é e a matemática também depende do português, porque a interpretação é muito importante minha gente amiga, vamos estudar todas as disciplinas, então vamos lá começando nossa aulinha de hoje, geometria plana, a última aula, viu minha gente, desse assunto aí, última aula de geometria plana sua linda, a gente vai começar falando aí a razão entre áreas semelhantes, certo? O que vem a ser a razão entre áreas semelhantes? Olha só, a razão minha gente amiga, entre as áreas de duas superfícies semelhantes, pessoal, superfícies semelhantes, presta atenção, tá bom? Vou até falar um pouquinho sobre isso aqui, deixa aí, é é igual ao quê? É igual ao quadrado da razão de semelhança, pois é, gente, eu vou falar um pouco melhor, explicar, é, utilizando para isso, dois triângulos semelhantes, ok? É que não deixa de ser duas superfícies semelhantes, então o que eu vou fazer agora, utilizando dois triângulos semelhantes, serve para quaisquer superfícies semelhantes, ok? Então, vamos começar. Turminha, primeiramente, eu vou desenhar aqui, olha que top, um triângulo, minha gente amiga, mais ou menos desta forma aqui, tá bom? E eu vou chamar este triângulo de triângulo 1, triângulo 1. E o que eu vou fazer? Vou desenhar outro triângulo semelhante a esse da esquerda, só que um pouco menorzinho. Eu vou chamar esse triângulo aí, é o menorzinho, de triângulo 2, tá ligado aí no nosso canal? Pois é, então deixa o like, né? Bem, nesse triângulo 1, minha gente amiga, eu vou dizer que esse lado aqui, ó, é a base dele, a base, então eu vou chamar de base 1, certo? Enquanto no triângulo 2, tá vendo aqui o triângulo 2? A gente vai ter aí a base 2. No triângulo 1, eu vou colocar aqui, ó, a altura, pois é, a altura relativa à base 1. Neste caso, eu vou chamar aqui de H1, certo? E aqui assim, eu vou colocar a altura relativa à base 2, ok? Aqui no triângulo 2, e vou chamar isso aí de H2. Tudo bem até aí, gente? Bem, aí, como a gente já estudou semelhança de triângulos, eu vou fazer o seguinte, base 1 dividido pela base 2, olha só, base 1 dividido pela base 2, já que são segmentos homólogos, homólogos ou segmentos correspondentes, eu posso fazer isso, base 1 dividido pela base 2, isso aí, minha gente, amiga, é exatamente igual a H1 dividido por H2, e eu sei que você sabia! Pois é, H1 sobre H2, que são as duas alturas dos dois triângulos. E essa divisão aí, turminha, essa divisão, o resultado disso tudo aí, é exatamente igual a K. Pois é, e esse K aí, como a gente viu nas aulas anteriores, o nome dele é razão, vou colocar aqui, razão, certo? Razão, de o quê? Razão de semelhança! Pois é, José! Da Itop News, é matemática, Brasil! Turminha, nesses dois triângulos semelhantes, B1 e B2 são lados correspondentes, e também é conhecido como lados homólogos, tá bom? Turminha, em duas figuras semelhantes, quaisquer, a razão entre dois lados correspondentes, ou seja, a divisão entre dois lados correspondentes, o resultado, turminha, é sempre um valor constante. Esse valor constante, eu estou indicando com a letra K aí, letra K, KKKK, e este K representa, então, a razão de semelhança dessas duas figuras semelhantes, ok? Agora, Dai, vem cá, o que que vem a ser realmente esticar? Esticar, KKKK? Então, eu vou explicar, por exemplo, observe, se eu disser que esse segmento aqui, tá vendo? Base do triângulo 1, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, tem um comprimento 10, pode ser 10 metros, 10 centímetros, enfim, um valor 10, certo? Enquanto, minha gente amiga, ó, a base do triângulo 2, tá vendo? O segmento homólogo ao B1, o correspondente, B2, e vou supor que, vou chutar 5, vamos supor que tem um valor 5, então, o que é que vai acontecer? Se a gente aplicar a divisão aí dos dois valores, ou seja, a razão, divisão é razão, viu minha gente? A razão entre esses dois segmentos que são correspondentes, a gente vai obter o seguinte, o B1, ele vale 10, e o B2 vale quanto? Pois é, o B2, no exemplo aqui, ele tá sendo aí falado que vale 5, então, o 10 dividido pelo 5, a gente vai ter aí o número 2, crianças, pois é, o valor 2, turminha, esse valor 2, turminha, esse valor 2 aí, ó, ele representa, sabe o quê? O K-4-4-2-2-2-2-2-3-3-3-2-3-3-3 Agora, efetivamente, o que representa este K? A gente tá vendo aí, turminha, que o B1 dividido pelo B2, a a gente não está vendo isso, o resultado foi quanto? Foi 2, 2, certo? Se a gente passar, por exemplo, esse B2 multiplicando 2 ali, está vendo? O que vai acontecer? A gente vai ter B1, certo? Ele é exatamente igual a 2 vezes o B2. Pois é, minha gente, amiga. Então, o B1 vale 2 vezes o B2. Este valor 2 ali, minha gente, é a razão de semelhança. Ela informa o número de vezes que os segmentos daquele triângulo 1 são maiores do que os segmentos do triângulo 2. Se a razão de semelhança ali é 2, significa que todos os segmentos do triângulo 1 valem o dobro, minha gente, amiga, do segmento do triângulo 2. Se a razão de semelhança fosse 3, por exemplo, indicaria que todos os segmentos do triângulo 1 seriam 3 vezes maiores do que os segmentos correspondentes lá no triângulo 2. Inclusive a altura. Então, vem comigo, vem comigo, vem, vem, vem. Agora, se eu fizesse, por exemplo, aqui, a comparação entre as áreas, aqui, a razão da área do triângulo 1 para a área do triângulo 2. O que isso iria nos informar? Vamos lá? Bem, a área do triângulo 1, turminha, a área é base vezes altura, dividido por 2, certo? Então, seria o B1 vezes o H1 e tudo isso daí, turminha, dividido por 2, certo? Enquanto que a área do triângulo 2 seria a base vezes altura, dividido por 2, que nesse caso é o B2, vezes H2, dividido por 2, certo? Ok? Deixe o like, crianças, deixe o like. Agora, observe o seguinte, gente, esse 2 ali, esse 2 aqui, a gente cancela, porque eles são o quê? Porque eles são denominadores, tanto na fração no numerador, tanto quanto na fração denominador, certo? Então, gente, tudo isso aí resultaria no seguinte, B1 vezes H1, certo? Dividido por B2 vezes H2. Sério? A gente poderia também, ó, separar em duas frações, sério? A gente teria, então, o B1 dividido pelo B2 vezes o H1 dividido pelo H2. Agora, observe o seguinte, o que é que vai acontecer? A gente tem aí, ó, que B1 dividido por B2, o resultado é quanto? K, ó lá, ó, K. E H1 dividido por H2, o resultado é quanto? Também é K, 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 K. Então, a gente tem aí o quê? A gente tem K vezes K. K vezes K? Não é KK. K vezes K é K elevado ao quadrado, certo? Então, a gente pode concluir, minha gente amiga, o seguinte, H1 sobre H2 é igual, igual, igual a quanto? A K ao quadrado, certo? A gente vai escrever A1 dividido por A2, que é a área do triângulo 1 dividido pela área do triângulo 2, isso aí é igual a K elevado ao quadrado. Ok, turminha do meu coração! Então, turminha, a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é sempre igual ao quadrado da razão de semelhanças, certo? Por exemplo, na figura anterior, a gente teve o seguinte, que o lado B1 media 10 e o lado B2 media 5, certo? Apenas um exemplo. Ou seja, a razão de semelhança encontrada foi o valor 2, certo? Se eu quisesse saber, por exemplo, a razão entre as duas áreas, ou seja, a área do triângulo 1 dividida pela área do triângulo 2, Qual é o valor, gente? É K², ou seja, nesse caso, é o 2². O resultado é 4, né, gente? Ou seja, a razão de semelhança daqueles dois triângulos ali, a razão de semelhança é 4, certo? A razão entre as áreas é 4. Então, pessoal, repetindo aqui o nosso exemplo, está vendo aqui? A gente vai ter que a área do triângulo 1, está vendo aqui? Dividido pela área do triângulo 2, esse resultado aí, minha gente e amiga, é o K². Como o K ali, está vendo aqui? Ele mede 2, então, a gente vai ter o seguinte, 2², e o resultado aí, minha gente e amiga, é 4. mas, efetivamente, reparem o seguinte, este A2, ele está dividindo, então, ele poderia passar lá, multiplicando aquele 4. Então, a gente teria aí o seguinte, que a área do triângulo 1, observe, é exatamente igual a 4 vezes a área do triângulo 2, certo? Então, nesse caso, turminha, a razão de semelhança, ela nos ajuda a informar quantas vezes a área de uma figura é exatamente maior em relação à outra figura semelhante. Nesse caso, pessoal, a área do triângulo 1 ficou 4 vezes maior do que a área do triângulo 2. bem, um outro exemplo, se a razão de semelhança fosse 3, por exemplo, B1 valesse 9 e B2 valesse 3. 9 dividido por 3, nós vamos ter a razão de semelhança valendo 3, ok? Se a razão semelhança é 3, então, 3 elevado ao quadrado, a gente vai ter 9, certo? Ou seja, a razão entre as duas áreas ali será 9. Ou seja, efetivamente, a área do triângulo maior é 9 vezes maior do que a área do triângulo menor, certo? Tudo o que eu fiz aqui com o triângulo, gente, vale também para duas figuras semelhantes, não esqueçam disso, tá bom? Agora a gente vai fazer exercício para poder fixar, fixar o conteúdo e isso ajuda para caramba na resolução de diversas questões de geometria plana, sua linda! Então, vamos lá resolver uma questãozinha. Olha, gente, preste atenção nessa questão, que questão linda para ir fofa. Determine a razão, olha, a razão entre as áreas, pois é, dos círculos inscrito e circunscrito a um quadrado de lado 4 centímetros. Então, lado do quadrado 4 centímetros. Observe aí nessa figura, gente, nós temos aí um quadrado, tá vendo? E por fora desse quadrado, a gente tem um círculo, a gente tem uma circunferência circunscrita, e aqui nós temos uma circunferência inscrita no quadrado, certo? Primeiramente, repare aqui, observe, em relação a essa circunferência maior, você concorda comigo que isso daí seria o raio? Ali, raio da circunferência maior, tá vendo? Aqui, tá por fora. Vamos colocar R, certo? Enquanto que aí a gente tem um raio aí da circunferência inscrita, que tá dentro, e a gente pode dizer que esse raio aqui, a gente, é o raio da circunferência inscrita, que eu vou chamar de Rzinho, Rzinho, inclusive, turminha, é bom a gente lembrar aí, que esse Rzinho, ou seja, o raio da circunferência inscrita, ele se chama apótema, apóptema, nesse caso, esse Rzinho é o apótema do quadrado, certo? Então, vamos lá. Turminha, como ele quer aí, a razão entre as áreas dos dois círculos, a gente vai fazer o seguinte, a razão, que é uma divisão, a área do círculo 1 dividido pela área do círculo 2, certo? Isso daí, turminha, é exatamente como a gente viu, o K ao quadrado, é, mas o que vem a ser o K ao quadrado? O que vem a ser o K? O K, neste caso aí, vamos colocar aqui, o K é a razão de dois segmentos correspondentes. Em relação à circunferência, dois segmentos correspondentes à circunferência sempre são os raios, é, então, a gente vai ter o raio maior dividido aqui pelo raio menor, certo? Então, a gente vai buscar quanto mede o raio da maior e vamos buscar quanto mede aí o raio da menor, certo? primeiramente, a gente pode substituir aqui em cima, está vendo ali? Se o K vale r sobre r, então, a gente vai ter r dividido pelo r, e tudo isso aí a gente vai levar ao quadrado, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Olha só, em relação à circunferência maior, a gente tem o seguinte, que isso daqui seria o diâmetro da circunferência, ok? Diâmetro da circunferência, essa linha aí, ou seja, duas vezes o raio, né, gente? O Rzão. E esse diâmetro, turminha, em relação ao quadrado, ele acaba sendo o quê? A diagonal, é a diagonal do quadrado, então, o diâmetro é exatamente igual à diagonal do quadrado, ou seja, turminha, a gente pode dizer que o raio da circunferência maior é a diagonal do quadrado, diagonal do quadrado, que é o quê? L raiz quadrada de 2, pois é, esta é a fórmula da diagonal de um quadrado, dividido por esse 2 que está ali, ou seja, dividido por 2. Gente, nesse caso aí, como o lado mede 4 centímetros, está vendo ali? Olha lá, 4 centímetros na questão, está vendo? A gente pode dizer que 4 raiz quadrada de 2 dividido pelo 2, 4 dividido por 2 dá quanto? Tchutchu! 2 raiz de 2, então, o raiozão, o raio grande, o raio da maior, vale 2 raiz de 2, certo? Centímetros, né, gente? Porque na questão a unidade está em centímetro. Enquanto que o raio dá circunferência menor em relação ao quadrado, a gente vai fazer o seguinte, se tudo isso aí, gente, é o lado do quadrado, o Rzinho ali, pessoal, que é o apótama do quadrado, ele vale a metade do lado. Ou seja, o Rzinho é o lado dividido por 2. Nesse caso, o lado vale 4, então, 4 dividido por 2, o resultado aí, minha gente, amiga, é 2 centímetros. Olha que legal! Então, esse é o raio, certo? É o raio da circunferência inscrito. Substituindo esses dois valores aí, a gente vai ter o seguinte, o Rzão vale 2 raiz de 2, certo? 2 raiz quadrada de 2 dividido pelo Rzinho, que vale quanto? Nesse caso, aí, vale 2, certo? Tudo isso aí, gente, elevado ao quadrado. Não esqueçam, pelo amor dos meus filhinhos, tá bom? Nessa divisão aí, gente, a gente pode cancelar esse 2 com esse 2, e a gente vai ficar com raiz de 2 elevado ao quadrado. Turminha, pelo amor de Deus, turminha, raiz de 2. elevado ao quadrado, como o índice dessa raiz aí, é 2, a gente pode cancelar esse 2 com esse 2, e aí, a gente vai ter, então, simplesmente, minha gente amiga, 2, ou seja, a gente vai ter que a razão entre as áreas dos dois círculos é exatamente igual, igual, igual a quanto? É exatamente igual a 2. Tchutchu! Então, agora a gente vai fazer a última questão que envolve a razão entre áreas de duas figuras semelhantes, tá bom, meus amores? Então, vamos lá, mais uma questãozinha aí, ó, em um triângulo ABC com altura relativa à base BC igual a 16 centímetros, ai meu Deus do céu, fácil gente, ó, primeiramente, eu vou desenhar aqui, ó, que eu não gosto de ler tudo não, primeiro eu vou fazendo por partes, como diz o professor de anatomia, vou desenhar aqui um triângulo, tá vendo? Ele disse, ele diz aí que é um triângulo ABC, então, eu vou dizer que isso aqui é o vértice A, aqui é o vértice B, e aqui, minha gente amiga, é o vértice C. ele tá dizendo que a altura relativa à base BC, ou seja, aqui nós temos a base BC, então, a altura tem que partir aí, gente, ó, do vértice A, essa altura aí, gente, ó, tá vendo? Ele disse aí, na questão que mede quanto? 16 centímetros, ó lá, gente, 16 centímetros, certo? Presta atenção lá, eu vou colocar até aqui pontilhado, vou puxar aqui, ó, e vou colocar aqui a altura, gente, ó, do lado de fora é melhor, tá vendo? Vou colocar aqui, vale, essa altura aí, gente, vale quanto? 16 centímetros, certo? Tem que saber interpretar a questão, eu coloquei aqui fora, porque a gente vai escrever aí dentro, sabia? Eu e você, você e eu. Então, continua dizendo assim, devemos traçar uma reta paralela a BC de tal forma que a área do trapézio obtido seja igual a três vezes a área do triângulo obtido. Pessoal, vamos traçar uma reta? Vamos traçar uma reta aí paralela ao lado BC, certo? Mais ou menos desse jeito aqui, paralela ao lado BC, ok? Essa reta aí, gente, originou um trapézio aqui embaixo, ó, e o novo triângulo aí em cima, tá vendo que legal? E tá sendo dito o seguinte, a área do trapézio obtido seja igual a três vezes a área do triângulo obtido. Vamos supor, gente, o seguinte, que a área desse triângulo aqui, tá vendo? Seja um certo valor x. A gente não sabe, a gente chama de x. Se a área do trapézio obtido é três vezes maior que a área desse triângulo aí, a gente vai ter que a área do trapézio, que a área do trapézio, é igual a três vezes o x, certo? Aí a pergunta é a seguinte, determine a distância dessa reta ao vértice A, certo? Turminha? A distância da reta aí ao vértice A, essa distância aí, acaba sendo, pessoal, a altura, vamos botar aqui, vamos botar aqui, tá bom? 90 graus aqui, acaba sendo a altura desse triângulo menor que está aí. Então, a pergunta é quanto mede aí, minha gente e amiga, esse hzinho ali, tá vendo? Prestou atenção? entendeu direitinho? Quando a gente traçou essa reta aqui, paralela à base BC, o que foi que aconteceu? Surgiu ali um triângulo menor em relação a um triângulo maior. Esses dois triângulos são dois triângulos semelhantes, pessoal, sério? Agora, preste atenção, o triângulo menor, eu disse que a área dele mede X, ok? Tudo bem aí? Agora, em relação ao triângulo maior, qual é a área do triângulo maior? É a área do triângulo menor que está em cima, mais a área do trapézio que está embaixo. Você concorda comigo? Ou seja, será X, mais 3X, que legal, cara! Então, a área do triângulo maior acaba sendo o quê? 4X! Muito fácil! Torminha do meu coração! Então, a gente pode dizer o seguinte, que a razão entre as áreas, eu vou chamar a área aqui do triângulo maior em relação à área do triângulo menor, certo? Gente, essa razão aí, turminha, olha só essa razão, a área do triângulo maior, quem é? É tudo isso daí, gente, lembra? Ou seja, acaba sendo a área do triângulo menor mais a área do trapézio, certo? X mais 3X, que é igual a quanto? 4X, ok? Dividido pela área do triângulo menor, que nesse caso é o X. Então, nessa divisão ali, pessoal, a gente pode simplesmente cancelar o X, por que não? Cancela o X com o X e a gente vai ter o seguinte, que isso aí é exatamente igual ao 4. É! Se a gente tem aí a razão entre duas áreas sendo igual a 4, lembre, por favor, o seguinte, que aquele 4 ali, nada mais é do que o K elevado ao quadrado. Ah, lembrou? Pois é. Então, a gente vai ter que o K elevado ao quadrado é igual a 4. Esse quadrado extrai a raiz de 4. Então, a gente tem o seguinte, que K é igual a mais ou menos 2. e a gente sempre pega o valor positivo. Então, o K, turminha do meu coração, é 2. Turminha, essa razão ali de semelhança que a gente descobriu, ela acaba informando quantas vezes os lados dos triângulos maiores, né? São maiores do que os lados correspondentes do triângulo menor. Isso vale para a altura também. Se o K é 2, está sendo dito o seguinte, que a altura do triângulo maior é duas vezes maior, é o dobro do que a altura do triângulo menor. Então, a altura do triângulo menor só pode medir quanto? Aê! 8 centímetros. Certo, minha gente, amiga? Então, a gente pode dizer que a altura do triângulo maior, certo? dividido pela altura do triângulo menor, isso aí, minha gente, amiga, é igual ao K. Como a altura aqui do triângulo maior, está vendo? A gente tem aí 16, então, a gente coloca 16 aí, certo? Ou seja, 16, 16, está vendo? Dividido pela altura do triângulo menor, que é simplesmente o H, isso aí, minha gente, amiga, é igual a K. O K vale 2, ok? Então, o que vai acontecer? A gente vai passar o H multiplicando e o 2 passa dividindo, certo? Então, a gente vai ter aí o seguinte, o H, o Hzinho, no caso, o Hzinho, acaba sendo 16 dividido pelo 2, ou seja, 8 centímetros. Então, 8 centímetros é a altura do triângulo menor, certo? Ah, eu amei você! E aí, a gente encerra aí o nosso cursinho maravilhoso de geometria plana. E você aprendeu? Eu espero que sim. Gente, que curso legal esse curso de geometria plana, viu? Para qualquer vestibular aí, nono ano, primeiro, segundo, terceiro, com o curso Escola Militar, que maravilha! Você vai estar muito bem preparado em relação à geometria plana. Acredite, é só fazer exercício agora que tudo vai dar certo. Certo? Então, até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Se cuidem! Grande abraço da professora Day, Day Top News! Educação no Brasil! Obrigado!